Quando eu não puder Pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de pamba Entrego a quem mereça Usar Quem acompanha na palma assim, ó, gente Quando eu não puder Pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de pamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Linda escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao seu pista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao seu pista mais novo O meu pedido final Botando aqui quem canta com a gente Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Um morro foi feito de samba De samba pra gente samba Quando eu não puder Pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de pamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Linda escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao seu pista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao seu pista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba Não deixe o samba Ou será que eu fico a? Não deixe o samba Se inscreva no canal Quem manda com a gente esse refrão, hein? Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Um morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Um morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba